Se tem uma coisa que eu gosto mais que dar tapa em cabeça de careca e encher o saco dos outros Eu saí entrando em jogo aleatório, que tem como falar pelo microfone, e enchi o saco dos outros Sem querer, foi sem querer Sem querer o caralho, você vai te queimar no fogo do inferno agora, desgraçado Eu entrei em vários jogos e o jogo nem importa tanto Então não sai do vídeo só por causa de um jogo E eu só tô falando isso, porque o primeiro jogo já é Fortnite Bruh Você é o default ou... 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 de cima? Quê? Você é o default? Quê? Você é o default? Neymar? Não, você é o default ou... de cima? Tu conhece o meu canal? Manuel Ketchup? Não Procura aí Teu nome é Neymar? Não Por que teu nome tá Neymar Jr. aqui pra mim? Não tá não E aí, mano? E aí, Vinícius? E aí, Vinícius? Me salva aí, pô, pelo amor de Deus Tu tem canal? Não, você tem canal? Teu nome é Neymar? Eu? Eu não sou Neymar Oxi Pai, eu te adicionei, mas senta aí o... de finalidade Neymar? Não, é Vinícius! Sabe a dança do Fortnite? Eu que inventei Mentira É sério, eu que inventei? Eu só queria explicar que nessa hora ele perguntou o nome do meu canal E eu tava tentando fazer ele escrever Felipe Neto Manuel Ketchup Bota aí F E Eu sei Eu sei conseguir o que é Fortnite, pô, tem 12 anos Ô, ferido, acessa meu canal aí, acabei de começar Vou procurar, vou procurar Mas no Ketchup, você tem quantos inscritos? 33 Quantos inscritos tu tem? Eu tenho 21, mano 21? 21 é muito pouco Tem razão, tem razão 21 em 33 é muito pouco, mano Não, 33 é muito É pouco, mano 33 é muito pouco, mano Eu fiz... eu joguei com o Neymar Jr. no Fortnite, véi Vocês estão me subestimando Ah, ah, ah O Neymar só joga arena Como é que ele jogou com você? Nada, ele tava jogando comigo e o Vinícius Agora é pouco Aham, o flequinho gostoso O youtuber das crianças, o careca bondoso Quê? O careca bondoso, mano Tu não conhece o careca bondoso, pô Só o Ronaldo Joguei com o Ronaldo e o Neymar Jr. Victor, viste? Agora ele falou Ronaldo O cara... Mano, se tu é youtuber comigo, tô nem voando frango Tu não é youtuber, seu fraco, lixo Tu não tem canal, seu fraco Taxi Opa Pra onde que o senhor aqui gostaria de ir? É... pra praça principal Perfeito A viagem é 3 mil 3 mil? É, é que tá muito caro a gasolina Pra ter esse luxo aqui desse caro e a velocidade não é fácil de manter Ah, sim Tá bom aqui? Tá ótimo Não, foi 30 reais aqui Não, foi 3 mil Não, 30 reais 3 mil Não Não, não, não 30 de novo, senhor Chegou aí? O que que tá acontecendo? Tá me levando pra onde? O que que tá acontecendo? Polícia! Tá me sequestrando! Eita porra, polícia! Lourinho me sequestrou! Ainda roubou 90 conto meu! 90 conto? Claro que era 3 pilas, também mandou 90 real, mano Então, 3 pilas, te mandei 30 O Lourinho roubou 90 conto meu ainda fugiu Ó, vocês podem me dar uma arma? É, pode colocar você na cadeia, né? Vou deixar vocês aqui, tá? Tá bom Esse foi o tutorial de como pegar um táxi de graça Ô, mano, desce do meu carro aí, filhão Ó, o táxi! Táxi, metade do preço aqui, ó Ih, rapaz, tá roubando minha crise dela aí Tá fazendo por um conzeiro Quem fazer mais barato, eu vou 5 real Cara, 5 real até lá na praça? Ah, então pode levar Vai num banco lá, tá? No banco? É, vai da praça lá Tá, peraí É na praça, né? É, vai no banco da praça lá Beleza Mas qual banco? É o... Aqui tem o vermelhinho, tá ligado? Na praça? É, na praça Mas no banco? É, no banco Essa praça aqui? Não, pô É a praça central, pô Essa praça aqui, né? Não, pô Nessa praça aqui não, doido Essa praça aqui? Não, essa praça não Ah, tá, peraí Vou procurar, então Pronto No banco da praça Pode ser? Ah, não, pô Ô, cidadão Mano Eu vou, por quê, ó Então, vira pra esquerda Vira Volta pra trás Pra trás Pra trás Na esquerda Pra trás Não, pra trás Volta tudo Volta Quando a gente tava voltando Vai, aí, vai reto agora Pra trás Direita agora Pra cá? É, direita Tá, na direita ali? Não, direita de trás, pô Pera Direita Direita Não, mano Era melhor nós ir a pé, velho Direita aí, direita aí Direita, direita Tá, na praça Direita eu vou virar Não, mano Aí, pro direita Pro direita, mano Pra cá Direita Não, vou dar o retorno ali na frente Vou fazer essa pra vocês Não, não, não Não, não Vou pegar aqui mesmo Relaxa, mano Pode deixar Ó, na moral Qual é o youtuber favorito de vocês? Ah, se fuder Vira homem E aí, pessoal Qual o molho favorito de vocês? Ó, tu gosta de ketchup, mano? Tu gosta de ketchup? Ó, qual o molho favorito de vocês? Eu gosto de ketchup E pimento Muito de pimento Acho que é melhor Porra, molho de pimenta é melhor? Vai tomar no cu, então, né? Filha da puta Arrombado do caralho Não faz isso, mano Porra, muita puta Aí, DM Para de entregar, velho Tadinho, velho Vai na frente, DM É tua chance de mostrar Que tu é capaz Aí, DM Ó, teu molho favorito Ele morreu na hora Não queria dizer nada Vai corte Peraí 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 Rapidão Vai acabar o tempo, burro Vai cortar, velho Fá correto Eu tô quase ganhando Peraí Peraí Comprar um PC Gamer Porra, que você não arruma emprego? Eu já tenho emprego Sou youtuber Procurei Manuel Ketchup Eu acho que... É Mostra o seu talento Você é Eu só quero um PC Gamer Só isso É meu sonho Eu sei que não vai virar um concreto Não, filha da puta Eu vou mandar meu PicPay no chat Quem puder ajudar Manda aí, manda aí Cara, esse desumilde, na moral Só queria um PC Gamer É meu sonho Vai virar um concreto Filha da puta Peraí O meu teclado descarregou Peraí Ae, galera Tá tendo tiroteio aqui? Sai daqui, vai, mano Sai daqui, velho E aí Tu usa drogas? Aqui, ó Tu me dá 40 mil Aí eu te arrumo a droga Ó o Steve do Minecraft Passando ali Aí, Steve Dá uma carona aí Eita, cara De que eu fui preso, velho Ae, me solta da prisão Eita, porra Opa, e aí, mano A gente vai fugir daqui? Vocês são meus amigos? Sai, 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 sai Oh, me salva aqui Tô preso injustamente Ué, foi tu que roubou meus 35 mil, não foi? Eu? Tá ficando é doido Aí, policial Aquele cara ali roubou 35 mil, meu Ó, tá vendo? Dá pra entender nada que ele fala Ali na frente, ali atrás, ó O policial manda ele me abordar E tentar pegar alguma arma aqui Se tiver alguma arma aqui Pode ser Me assaltou com essa faca na mão dele aí Mais essa faca não Dá dano, meu querido Então não foi ele, não Tu chega com o culo, né? É Oh, oh, oh Tô ligado o que tu fez Tô ligado o que tu fez Se tu me der 35 mil Eu não conto pra ninguém Aí, ó Falou muito Agora é o carrão que eu tô Ué, também posso comprar esse aí, não? Pode não Tô, eu também posso Não quero Então me dá 35k aí Pra ver se tá rico mesmo É, cachorro do demônio vai cair no sul Não, 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 não Nada a ver, nada a ver isso aí Pode aqui, véi Vai ser mendigo Pode, quem é esse carro aqui? O que foi? O que eu fiz, véi? O que é? Coloca Da puta Não te viu Não te viu Chama o ADM Então não fui banido Na real, você é lixeira Vou mirar entra aqui dentro Vem cá, vem cá Você viu lixeira aqui Vem cá, vocês dois Mano, agora eu não sei se é daí Que é 3 milhões, mano Não pode faltar Não, eu quero ficar aqui Eu quero ver Bora, minha aranha Eu passo o dinheiro pra nós Que é isso? Deixa eu passar, vai Vai, vai, vai Peraí, peraí Só carregar meu celular ali Rapidão Eu quero te matar Um, dois, três Ele saiu mesmo, mano Olha que cú, véi Irmão, calma só, pôs Tem um macaco aqui Macaco, macaco Me tira da rua, véi Coloca ali no ladinho Ah, me tira da rua Tá de boa aí? Sacanagem É não Ele que pediu pra passear Tô vendo isso aí, tô vendo esse próprio Um caminhão passando Oh, espera aí, espera aí E aí, galera Me dá uma carona Pô, me dá uma carona aí, pessoal Tô sendo levado de carona Oh, não quebra o carro aí, ó Não, Uber, joga pra fora o passageiro Eita, nem sabia que quebrar Foi mal Opa E aí, solão? Tô solo, tô solo Vamos jogar junto nessa porra Solo ninguém é ninguém aqui, não Ó, vamos fazer assim, ó Primeiro que a gente acha A gente mata O problema é isso, meu filho Como é a gente se matar? Ai, caralho, foi sem querer, peraí Filho da puta Querer um caralho Ó, vem pra perto não Não, vem pra perto não Não, eu vou andar contigo Vou andar contigo Distância social Você já ouviu falar nisso? Não, 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 relaxa Eu tô solo Ó, vem não Com essa brilhante lugar Foi a mole pra cá Relaxa, não vou te bater Vai lá Ah, porra que confia Ó o cara lá atrás, ó Acabou de respondar Vamos pegar ele Ataca É, amiguinho Ó, agressão, agressão E aí, se comunica ou... O distanciamento social aí Ei, viado Branco, desgraçado Sem querer, foi sem querer Não vai ser customizado não Vem cá Sem querer um caralho Você vai te queimar no fogo do inferno agora, desgraçado Foi sem querer, velho Tô falando Duas vezes que é sem querer Peraí não, que essa brilhante lugar Foi a mole pra cá Opa Fala comigo Eu preciso de amigos Não, mano Não vou solitar, mano Amigo, amigo Por favor Posso ser seu amigo? Não, mano Deixa eu ser seu amigo Só tenho time Só tenho time, mano Sou teu amigo Tem, tem hambre, mano? Fome, fome Tengo, tengo No, mano No, mano Cozinada, cozinada No, cruda No, mano Essa não Essa não Mano Oh, só quero amizade Só amizade E aí, meu brother E aí E aí Comecei a jogar agora Nem sei o que eu tô fazendo Aquela base é tua? Aham Quer ir lá? Vamos Como que eu faço pra me curar? Vamos lá que eu te dou Ó, vai lá, bate na porta Fala que tu é amigo do Manuel Que eles vão deixar até entrar Então é isso Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês ainda não sabem Eu tô postando todo dia lá no meu outro canal Cacá Saico Que é basicamente o que era esse canal aqui antes É gameplay editada todo dia Então se você não sabia Vai lá se inscrever Porque nesse meio tempo Saiu vídeo pra cacete E tem uns vídeos lá Da hora pra você assistir Se você quiser E esse vídeo aqui Eu sei que deu uma atrasada Mas é porque eu ainda tô tentando Conciliar tudo junto Desses canais Tá dando um trabalho do caralho Mas mesmo assim Eu tô curtindo fazer Então me dá uma ajudinha aí Compartilhando esse vídeo aqui Por favor E é isso, mano Já vou começar a trabalhar No próximo vídeo E é nóis Tchau 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 Tchau